Música Nesses 207 anos estamos homenageando Pelotas aqui no Parque Tecnológico fazendo uma atividade conjunta entre várias instituições. Nós, Boxmaker, estamos aqui oferecendo várias oficinas e a mostra interativa onde os alunos e a comunidade em geral podem participar de atividades. Música Eu estou gostando porque eu posso mostrar meu talento para as outras pessoas. Não só para quem está na aula, posso mostrar para todo mundo que está aqui no parque. Eu aprendi a montar robôs, aprendi a fazer helicóptero, avião. Então, muito legal porque a gente pode programar qualquer coisa num computador. Esse evento é uma oportunidade onde eles têm para conhecer mais um pouco todo esse material e poder também, além de conhecer, mostrar o que eles têm aprendido durante todo o ano. O meu filho, no caso, ele está nesse curso da DES no início do ano, desse ano. E é notável a diferença que ele vem demonstrando, mesmo em casa, já com essas atividades que ele vem desenvolvendo. Música 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 Música